Inaugurado no dia 10 de abril pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, o espaço de triagem para casos suspeitos de coronavírus no Parque Ayrton Senna, em pouco mais de uma semana, atendeu cerca de 131 pessoas com 60 casos suspeitos. Isso é um reflexo das medidas que foram tomadas pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Saúde e positivamente com relação ao achatamento da curva. Então, a gente está conseguindo controlar esse número de casos, mas a gente está aqui para atender qualquer pessoa que venha com sintoma respiratório aqui. A estrutura tem capacidade para receber até 800 pacientes por dia, mas até agora está atendendo uma média de 25 pacientes diários. No local, não são feitos exames e nem o teste rápido, mas em breve, os testes para o Covid-19 devem ser realizados. A gente já está discutindo os fluxos, o processo de trabalho, como é que vai ser aqui, o treinamento dos profissionais, para a gente ofertar o teste rápido para profissionais de saúde e para os profissionais da segurança, o teste rápido. A gente também está vendo para ofertar o teste suave, que já é feito na rede, pela URR e pelo Drive-Thru, pelos bombeiros, esse teste sim para a população. Então, a gente já está vendo já para organizar, para em breve a gente já começar esses dois tipos de testes. Após receber álcool em gel e máscara, é medida a temperatura e os batimentos cardíacos e, de acordo com os resultados e sintomas, o paciente é classificado e só então segue para atendimento. A gente tem um aparato aqui com monitor cardíaco, com despergelador, com ambu, que a gente consegue entubar o paciente. A gente tem na retaguarda o SAMU, que havendo necessidade de remover esse paciente para um nível de atenção com maior complexidade, a gente faz isso para as unidades de pronto-atendimento, CRS ou hospitais regionais, via regulação, via SAMU. Não é preciso o agendamento, mas a orientação é apenas procurar o serviço se estiver com sintomas graves. Uma febre alta, uma tosse, dificuldade respiratória, esse paciente sim pode procurar a gente para atendimento, tomas leves de coriza, uma febre baixa. Esses pacientes não procuram atendimento nesse momento, fiquem isolados.